Entre tantas novidades da 15ª edição do Leilodon, tem mais uma, até pela data em si, que é a madrinha de honra de todas as madrinhas que já passaram durante todos esses anos pelo Leilodon. Ela está aqui ao meu lado, dona Gedália Ávila, que você já conhece pelo trabalho que ela faz junto à Associação Anjos do Senhor, e que todo ano naquele jantar beneficente, em agosto, a gente conversa, né dona Gedália? Nós conversamos sim, e agora você vê minha coragem. E agora no Leilodon também. E mais no Hospital do Amor, que vai para a Cristiane, se Deus quiser. Também aqui com a gente nessa conversa, Cristiane e Guma Câmara, que é a coordenadora, que eu gosto de chamar de madrinha das madrinhas. Função que começou ano passado, né? Ano passado. Ano passado, eu tive a honra de ser convidada pela diretoria do Leilodon. Alguns anos eu acompanhava já o trabalho do Leilodon, que me admira muito, que eu sempre achei que é uma ação importante, que envolve toda a comunidade doradense, num momento de solidariedade. E aí, o ano passado, eu já tinha sido madrinha, o ano passado eu tive a grata satisfação de ser convidada para ser a coordenadora das madrinhas, que a ideia é auxiliar, apoiar, tirar dúvidas, estar aí junto com as madrinhas. E esse ano, novamente, estou me mantendo nessa função, que muito me honra, fico feliz. Eu acho que é importante, né? E as madrinhas são fundamentais, né? E o padrinho, as madrinhas e o padrinho são fundamentais, né? E esse ano, com a nossa madrinha de honra, dona Gedali, todas as outras madrinhas e o padrinho, com certeza, vão ser... Eles são fundamentais para o sucesso desse evento, né? Eles são a alma, né? Dona Gedali, a madrinha de honra é por causa dos 15 anos, né? Vai debutar? Não é bom com essa imagem, debutando, a gente faz a conta. Não é, mas não é bom. A senhora que já tem um retrospecto todo de uma vida de dedicação, com causas nobres, com a associação do anjo do senhor, tudo, agora se envolvendo nessa forma, assim, mais próxima, mais intrínseca, junto com o Leilodon, não faz bem isso para o coração, para a alma, tudo? Faz muito bem. Eu acho, assim, que eu nem lembro da minha idade, quando a gente pega uma causa dessa. E eu encanto com esse trabalho dessas meninas. Hoje eu lembrei muito da Cida de Oliveira, da Andréia, da Marley, que eu lembro quando foi o primeiro Leilodon, e agora chegar nessa proporção que chegou agora. Porque está cada vez crescendo mais, tendo mais adesões, e o trabalho é maravilhoso, e para onde o dinheiro vai, é também, é muito bom, ajuda demais. O que eu acho que é super importante do Leilodon, Cristiane, eu estou desde a primeira edição aqui no Diário MS ali, cobrindo o lançamento, cobrindo o dia, ajudando, já foi padrinho, tudo. Mas o que eu acho que, o que mais me chama a atenção, é a forma como o dinheiro arrecadado, é bem utilizado pelas instituições que são beneficiadas. Eu acho que isso é um ponto super positivo, da diretoria do Leilodon, porque, pela forma como escolhem as associações, e parece, Dona Gedália, que é sempre naquele momento mais importante, que a entidade precisa. Isso, eu acho que a associação Leilodon, tem mostrado uma seriedade muito grande, e contemplado instituições, que mostram seriedade, e que elas também acompanham depois, e vê o grande benefício, que isso trouxe para a vida das pessoas, que foram beneficiadas, e foram apoiadas por essas instituições, ao longo desses 15 anos. Eu queria, assim, o nome da, da presidente Gisele, da presidente 2017, Soninha, parabenizar toda a diretoria mesmo, durante esses 15 anos, porque foi um belíssimo trabalho mesmo. Todo mundo se dedicou. E crescendo cada vez mais, todo mundo se dedicando, eu acho que envolve quase que Dourados inteira, com as prendas, com o trabalho, que é o número que fica até difícil na hora, para arrematar tanta coisa que é doado. É muito bonito o trabalho. Mudando de assunto, tem feito muito doce? Mas é o que eu sei fazer. Doce mineiro, né? No mais gostoso, eu falo que meu doce, é o melhor doce que tem dourado. Está tudo bem? E você vai comer amanhã, doce do meu doce. Ah, que bom. A Renata vai pegar lá. Dona Gerdale, está tudo bem? Tudo bem, uma beleza. Graças a Deus, eu não tenho que queixar da minha vida. Eu acho que Deus está na frente de tudo, conduzindo a minha vida. Exatamente, está certinho. Cristiane, faz tempo de alguns dias que eu não vejo o Renato. É, o Renato tem viajado bastante, tem bastante trabalho na Assembleia, né? Esses dias têm sido de muito trabalho. Mas ele está sempre aqui também em Dourados, estamos andando, trabalhando bastante. Ele está sempre presente. Então, muito bem. Muito trabalho pelos próximos dois meses, né? Como madrinha de honra, se dedicando. Muito trabalho pelos próximos dois meses, como coordenadora desse grupo todo, né? E como sempre, contem com a gente aqui no Diário MS, no portal, no Jornal Impresso, para a gente fazer cada vez mais o Leilodon ter resultados positivos. E parabéns para você também, Alfredo, que acho que o sucesso do Leilodon também conta muito com a sua parceria, com o seu apoio, sempre, né? Todos os anos. Obrigada mesmo. Valeu. Eu quero agradecer, não só agora do Leilodon, mas o que você faz pela Associação Anjos do Senhor. Porque eu abraço as outras, mas aqui, eu acho assim, que eu quero, tenho até medo, que algum dia possa, não ter alguém que toque a Associação Anjos do Senhor. Porque o trabalho também é maravilhoso. Bacana mesmo. E a turma que eu estou ajudando agora, está todo mundo prometendo que vai colaborar conosco e nos ajudar em agosto. Ah, que boa ideia, não, Dona Rampurquê? E aí é o pessoal do Leilodon agora? Por isso que veio, né? Você acha que mineiro dá ponto sem nó? De jeito nenhum. Se eu estou aqui, com o Hospital do Amor, é porque eu espero que vai todo mundo nos ajudar em agosto. Com toda certeza. O Jantar do Associação. Então aqui no Diário MS, no portal, na edição impressa, você vai acompanhar nos próximos meses tudo sobre o Leilodon. E em agosto, mais uma edição do Jantar Beneficente Anjos do Senhor. Valeu, então. A gente se vê por aí. Nós contamos sempre com você, porque você é maravilhoso, viu, Alfredo? Você ajuda mesmo. Obrigado, obrigado. 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 Tchau.